Festa bonita, completar o nosso aniversário de 28 anos de emancipação política E eu tenho a honra de chamar a partir de agora pra fazer parte dessa festa com vocês A partir de agora é tudo real Com vocês, forró real ao vivo! A partir de agora é tudo real A partir de agora é tudo real Chaga pra cima! Isso aqui é real! Cibara, vaquinhos! 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 Tomei uma caneta a dançar Porque Ela dizia assim Ela dizia assim Nós temos a ordem, Jeffy Galera de Olho, Dago do Piauí Terra de mulher bonita e brincada por você Agora é perfeito, hein? Cada mão, foi porra Se realiza ao vivo, João Na minha cabeça Ela só queria Não rosa Não deu outra Tomei uma caneta a dançar Ela dizia assim Ela dizia assim Irmão Irmão Em casa Então, no lado do meu pibuí Terra de mulher bonita e elegante E de calma bonita também É do Ceará pra todo Brasil, menino Para abraçar os meninos de Maróis Menino que dá o show, menino Isso é real de aço Oi, mãe, porra Vem pra cá, Manu Você apaixonou, minha gente Sejam todos bem-vindos Que dá o show do forró real Agora é pra complementar Mais um pra se apaixonar Era que lindo sexo Tô lutando contra essa vontade de me ligar Te engitei seu número, mas te dei a pagar Eu só te te amei, desisti de reiviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto que não Eu só queria chamar sua atenção Eu penso sem você, eu tô mal Agora tô chorando sem traga no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu tenho que dizer adeus querendo ligar Você que se inclui pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é? Deputado estadual, Wélio Rodrigues Secretário de Cultura do Estado Quando começa a vontade de me ligar Te engitei seu número, mas te dei a pagar Recebi seu número, mas te desisti de reiviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto que não Eu só queria chamar sua atenção Não penso sem você, eu tô mal Agora tô chorando sem traga no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu quero dizer adeus querendo ligar Você que se for lhe pra não mais O quê? Eu não sei Quem é o louco entre nós? Eu não sei Quem é o louco entre nós? Semana dos Frees, Sorró Real Uh! Vai com a fernadinha Eu não sei E ninguém me encontrou, eu me encontrei no contigo Só por descobrir quando hoje eu tava doce hoje Quantos eu tava com a bola, não me peguei nada No meu espanso, não esqueceu E eu me encontrei depois Chora o braço, vem, vem Tentei me buscar, chamando, tô indo E consegui te mexer no carro, se eu achar o pedro É na hora que tá, que é sempre corrido Amor no mar, quando tiver a risa desses inimigos Eu me encontrei alguém, não sei pra ser segredo de ninguém Não sei pra ser segredo de ninguém Eu só fui descobrir quando eu chegava doce hoje Eu tô com a bola, 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 a Eu não sei o mundo doido, cansei de te pensar O carro se baixou no vidro, é melhor a tentar É sempre corrido, abrindo o quarto de bem Arrindo seus sentidos, eu não sei que não tem alguém Eu não sei pra ser segredo de ninguém Eu não sei que não tem alguém Eu não sei pra ser segredo de ninguém É aberto o balão do réu, joga pra cima aí Seu amor, as vezes é que ele existe Não fica por mais, não fica por menos Como um homem que sacratiza Não sente a metade do amor, meu filho Eu não sei o que ela E não me abandona Não me achara Eu não sei que ela Ninguém Não sei pra ir E a paixão Antes de eu morro De te ouvir Antes de ela Eu não sei o que ela Eu sei que ela Faz o grande amor Essa vez de medo Eu não vou para o meu lugar Vai ser que o tempo Irá te convencer E ninguém do mundo vai te amar, eu te amo, eu vou com você Então me abandona, não me apaixonará Não me sequer, nem ninguém Você pare minha paixão Antes de eu morrer de ciúmes Antes de eu morrer de ciúmes Mas eu fico Vem chegando mais esse seu chão, sim Ela foi o meu perfeito E é de olho na rua do meu Piauí Você jurou pra mim que vai me amar Eu não consigo mais te esperar A nossa foi maior, eu me entreguei A outra aqui Nós somos uma noite de amor Nossos corpos se envolvendo foi no amor Você jurou demais, não me deu Amor Como em que eu encontrei, me vencerei Eu sou uma mulher realizada Eu sou uma mulher realizada Como em que eu encontrei, me vencerei Eu sou uma mulher realizada 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 Bota pra descer, desce um barilhão e bolsoa Levanta o copo de uís, as gostosas onarim Eu sou cachorrão, rapariga e rurrui Levanta o copo de uís, olha pra ela e diz Eu sou cachorrão Uau, 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 uau Vou te mostrar esse limão Isso é real, senhora do amor do Brasil Vou te mostrar esse limão O fogueteiro, o casamento Pantado de morro Ora bem que eu avisei Pra não se apaixonar E olha que no outro dia Eu não ia te ligar Ou, 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 eu só lancei Olha, coisa de momento Olha, imagina o chiclete Esse reto de vaca e tô Esse linda festa eu tava Tomando um copo de cerveja Levanta o teu copo Tinha muito whisky na nossa mesa Vai levanta o teu copo de whisky Olha pra ela aqui Eu sou o cachorrão Isso é real Levanta o teu copo de whisky Os cachorrões e diz Os raparigueiros de plantão Uau, 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 uau Uau, 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 uau Eu te mostrei O mestre lá no ar Isso é real O Ceará não é todo o Brasil Vou te importar Eu chego de mal Olha meu parceiro Aluíjo Homem da fotografia Agora Dá uma mão do Ceará Hoje ganha tudo Olha bem que eu avisei Ela não se apaixona E olha quem no outro diria Eu também ia te ligar O bom é só um lance Olha coisa de momento Olha mais de noche Desse jeito eu não aguento Eu tive na frase eu tava Tomando um copo de cerveja Levanta o teu copo Tinha muito whisky na minha mesa Vai levanta o copo de whisky Olha pra ela aqui Eu sou o cachorrão Isso é real Levanta o teu copo de whisky Olha pra ela aqui Eu sou o teu cachorro Amei tudo Alu, 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 alu Alu, 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 alu Se gola, Réal! Se me desce com o Réal! Oi, meu senhor, o seu amor pra mim Meu anjo azul, perdoa meu jazim Pura magia que o teu abraço tem Me faz delirar O meu jeito de amar Mel, mel O teu beijo tem Mel, mel Meu desejo Mel, mel Meu amor é a estrela do meu céu Diz aí! É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei Meu olhar me cita Deixa o meu corpo em chama Seu duas alturas Quando você me ama Doce prazer Só vou ser lindo De me sentir De me fazer feliz Mel, mel O teu beijo tem Mel, mel Meu desejo Mel, mel Meu amor é a estrela do meu céu Eu te quero e vou te amar Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei E para sempre te amarei E para sempre te amarei E para sempre Aluísio Aluísio E para sempre te amarei Mas no outro lado Da saudade A vida Saio mais ou menos E coligou minha bateria Se você não Acaba na primeira hora O que eu faço Pra já ser Mas o que não lembra você E aí? E agora? Foi você no saldeiro E você andou Eu trouxe adorado Eu tô amarelando Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Maravillosa! Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eita coisa boa! E a gente só agradece essa atenção e esse carinho de vocês, tá? Nosso muito obrigado por virem nos prestigiar Quem que é mais, sua Rói? Ainda bem que aqui não tem ninguém cansado Tô no lugar certo Vamos aproveitar a noite que é uma criança Na estante passa, né? Deixa eu mandar um beijo grande aqui, um abraço A todos que se compõem a Prefeitura Municipal de Olho d'Água Piauí Prefeito Toinha e Primeira Dama Calorinda Deputada Estadual Hélio Rodrigues Secretário de Cultura do Estado E a todos aqui presentes, aquele nosso abraço Vem, Fernandinha! E a gente vai fazer aquele bloco mara, Manu Aquele que faz a galera voltar no passado Relembrar os amores vividos E a gente colocou com muito carinho essas músicas pra vocês Simbora! Você é a certeza dessa vez e vou voltar atrás É só você sair por essa porta e eu não te quero mais Não mais Esses seus olhos sujos comigo não falam mais E vendo uma briguinha sem motivo e com seus amigos Não vou ficar em casa enquanto você se distrai O amor é sozinho e é carente por aí é perigoso demais Por isso nem se mais Se for vai, vai Não quero mais Vai me perder Cresce um pouco mais Eu sou capaz De te iniciar De te esquecer Agora é pra valer Não me deixa eu negar Há quanto tempo faz que a gente não se deram Não sei o que eu será De te aguardando Eu não vou te ver Talvez é hora de você voltar Tirando o coração da solidão Meu braço, noite, dia, dia e noite Há quanto tempo faz que a gente não se deram Já reli os seus e-mails E suas fotografias Fico parada no tempo Pensa em você noite e dia Volta logo pros seus braços Sem você eu não me ajudo Fico chorando em brancos Em pleno em total abandono Me estraga Vem me tirar desse castigo Que mata Sem você eu vou Perigo Me abraça Nerva contigo Me estraga Sem você não tem mais destino Vem me tirar essa angústia do meu coração Na chuva já passou a alta instação Porque todo esse gelo dentro de você Vem cá tão forte dizendo que eu te amo E a minha voz irá cruzar os oceãs Vai me ouvir dizer Eu não vivo sem você Amiga, se pergunto como tem passado É que me falaram que tava sofrendo Chorando pelas canções Ai, como uma louca, louca, louca Luminando que você não dorme mais direito E é tudo por causa daquele sujeito Só tem uma amiga que estou do seu lado Ei, coleguinha, não chora mais não, vai! São amores Amores que matam Amores que perdem Amores que dói Amores que amadam São amores Que matam Amores que perdem Amores que dói E amadam Que eu vi junto ao aniversário Meu anjo azul Agora sei que não vivo sem o seu amor Meu anjo azul Te coloquei nos meus sonhos E se encarrega Seja onde for Meu anjo azul Você me faz pensar em mais É você sempre comigo Meu anjo azul Aonde está? Aonde eu chego é assim É assim, é assim Safadinho, safadinho Elas me chamam assim Safadinho, safadinho Safadinho, safadinho Aonde eu não me pego em mim É muito forró Eu e minha namorada Vai descer no deserto Perder na linha devagar Vai subindo, subindo Ela não para de dançar Amor assim não dá Amor assim não vai Eu gosto de você Eu gosto de você, 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 você Eu gosto de você, 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 você Traição é traição Romance é romance Amor é amor E o lance é o lance, traição é traição Romance é romance, amor é amor Isso é real de acertar de Deus e de Deus A pegada de porra Tô fora, tá que meu desculacho Tá cagado no carro, no beco ou no carro Eu sou sininho, melhor que seu marido Esculacho seu amigo, na cama eu sou perigo Abaçalador, um cara interessante Esculacho seu amante, até o teu pingante Mas não esqueça que eu tô vagabundo Depois que a putaria começou a rolar no mundo Tá te enlouquecer, tá te enlouquecer Todas, todas que provaram não conseguem esquecer Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas, todas que provaram não conseguem esquecer A pente, 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 a pente Olha o Dago do Piauí Pode mais porra Pra você vir me usar Eu vou ser seu cachorrinho de balaio Quer saber por que elas são loucas por mim? Vai! Porque eu sou cachorrinho Cachorri, cachorri Cachorri, cachorri Eu beijo, eu chupo, eu mordo, eu lavo Eu faço bem gostosinho Cachorri, cachorri Cachorri, cachorri Eu beijo, eu chupo, eu mordo, eu lavo Eu faço bem gostosinho Cartão bloqueado, celular pré-pago Carro financiado, documento atrasado Deixa pra embaixada, toda passada Só ando na pose, respeita o maldão Chego na balada com o filme, mas não entrego na bike Ainda esteja no plano, baby E o macharão fica sem dever Quer saber por que elas são loucas por mim Vai, porque eu sou cachorri Cachorri, cachorri Cachorri, cachorri Eu beijo, eu chupo, eu boto, eu lambo Eu faço bem gostosinho Cachorri, cachorri Cachorri, cachorri Eu beijo, eu chupo, eu boto, eu lambo Eu faço bem gostosinho Oh, bizarro de borrão É perfeito, tô aí Primeira vela Alô, doutora Carolina Olha cartão bloqueado, celular pré-pago Carro financiado, documento atrasado Deixa a playboyzada, toda passada Só ando na dose Só ando na dose, respeita, uau, uau Chego na balada com o filme, mas não entrego na bike Ainda ofereço pra elas beber E o macharão fica sem dever Quer saber por que elas são loucas por mim Vai, porque eu sou cachorri Cachorri, cachorri Cachorri, cachorri Eu beijo, eu chupo, eu boto, eu lambo Eu faço bem gostosinho Cachorri, cachorri Cachorri, cachorri Eu beijo, eu chupo, eu boto, eu lambo Eu faço bem gostosinho Nunca saber por que elas são loucas por mim Vai, cachorri Cachorri, cachorri Cachorri, cachorri Cachorri, cachorri Eu beijo, eu boto, eu balbo Eu faço bem gostosinho Cachorri, cachorri Cachorri, cachorri Eu beijo, eu chupo, eu boto, euiance Bem gostosinho Olho, Dago do Piauí É o jasco do Ceará pra todo o Brasil Ô, pegado em torró Linda Olho, Dago do Piauí A chama que tem seu corpo Envolveu meus pensamentos Cebolla foi como a cima E fazendo prisioneira O veneno do seu doce canto Nessa chama que me queima tanto Decidei a ponta da germuda Me deixando na loucura dominada Toda sua apaixonada Teu prazer me hipnotiza E me faz sentir amada Esse amor que pergurou de magento Que raldeu meu peito Feito luz na madrugada Eu quero ter esse medo seu Eu vou pra vida inteira Eu quero ser seu nego A sua paixão verdadeira Eu quero ter esse medo Seu amor pra vida inteira Eu quero ser seu nego A sua paixão verdadeira O teu beijo É o vírus que me pega E me tirando a tristeza E me tirando a tristeza Me deixando alucinada Prisioneira Muito mais apaixonada Eu sou o rap do meu carinho Entre os braços dominada Eu quero ter esse medo seu Eu vou pra vida inteira Eu quero ser seu nego A sua paixão verdadeira Eu quero ter esse medo seu Eu vou pra vida inteira Eu quero ser seu nego A sua paixão verdadeira Se vai no real Olha a metadeira Mais uma sensação do Brasil É ir Vai ao tempo perfeito Diretinho da água E abre Se vai no rio A pegada no oficial do real Essa peça O pera é derrindo Eu vou pra você Me levantar Te beijar na tua boca E te jogar na cama Namora Você se rouba Amor de papo Coisa assim Amor de novela Olha Em dia não é melhor Você não mora Minha fera Você não mora Coisa assim Amor de novela Olha Em dia não é melhor Você não mora Minha fera E o velhinho se querido É melhor segurar A boca acima Que você faça Com tudo E o velhinho se querido É melhor segurar A boca acima Que você Eu vou com tudo Joga pra cima em real Olha na câmera No rio aí A mais é o seu Do Brasil Cima do bloquinho Deixa que não é Se você É de velhos A mais é o seu Do Brasil Você não sabe disfarçar Dá pra ver no teu olhar Os meus olhos sabem bem que nosso amor Ele vai se juntar Você não sabe disfarçar Dá pra ver bem no teu olhar Os meus olhos sabem bem que nosso amor Eu não aceito ser Eu não aceito ser Eu não aceito ser Eu não aceito ser Que você não aceito não há Até acontecer Nada tem como evitar Eu não abro a mão em meu meu Pra alguém te vencer Não vai bom se te vencer Beijando a boca bom demais Não vai bom se te vencer É muito mais Beija, me beija, me beija, me beija, me beija, me beija Deixa eu olhar para eu dar vivência Me pensa, me pensa, me pensa, me pensa Deixa eu olhar para o local da vivência Eis o olho assim Olá, senhor Olha aí Eu, então, te laço Sou Que é bom demais Sucesso, João Vem Encoça, meu Dá um cheiro meu Seu corpo no meu corpo Deixa doida eu Encoça, meu Dá um cheiro meu Encoça, meu Dá um cheiro meu Seu corpo no meu corpo Deixa doida eu Encoça, meu Dá um cheiro meu Seu corpo real Foquinhos já sabe quebração Joga pra cima, meu real Como é bom te ver Oh, menino, o corpo no meu coração Como é bom sonhar Quando eu tenho tempo sem te ver Pra zoar Quando eu tenho tempo sem te ver As canções que eu te fiz Fiz Tinha uma frase que Dizia assim Vem Encoça, meu Dá um cheiro meu Encoça, meu Dá um cheiro meu Encoça, meu Dá um cheiro meu Simbora, real Simbora Encoça, meu Dá um cheiro meu Seu corpo no meu corpo Deixa doida eu Encoça, meu Dá um cheiro meu Dá um cheiro meu Encoça, meu Dá um cheiro meu Seu corpo no meu corpo Deixa doida eu Encoça, meu Dá um cheiro meu Simbora Dá um cheiro meu A metadeira do Real, João Real, João É de aço Será o Brasil Para ver o Brasil Então, hein Seu corpo no meu corpo Daiane Tá pedindo Tá pedindo pra convincar vocês Que tem uma carninha Sendo servida aí do lado Da lanchonete Santo Antônio Tá? Uma carninha aí 0800 pra vocês Então já corra aí Pra garantir Seu churrasquinho Pra você tomar Vamos cantar o olho da água Piauí Seu corpo no churrasco Isso é real Isso é real Obrigada, meus amores Eles abençoam vocês Grandemente, né? Acabem Só reforçando mais uma vez Tem uma carnizinha 0800 pra vocês ali, ó Vizinho é a lanchonete Santo Antônio, tá? Vamos embora Uh! Obrigada pelo carinho Pelo convite Prefeito, tô aí Primeira pena, Carolinda Devo estar deixando O Aueiro Rodrigues Clarice e declarações De amor Ana Ione Se testemunha O nosso corpo e flor Vim errando Essa dovia Sem ser Baby Meu corpo já não sabe Que é pra ser Vivo Antes de ter você Nossas fortes Sobremesa E eu não resisti Vou sair de ver Pego Vivo Malta E tal